Fala, família aqui do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Caio, e, mano, é o seguinte, é... Alguns dias atrás aí, o Nine pegou, né, que eu não vi esse vídeo ainda, segundo vídeo dele, ele colocou lá, o primeiro double nuclear do Brasil. Então, eu falei, caras, a gente sabe que o Nine joga demais, né? Eu falei assim, mano, eu vou fazer um react desse vídeo aqui, porque eu quero assistir e quero gravar minha reação e postar no canal. Então, tipo assim, agora a gente vai assistir aqui e vamos fazer análise aqui do vídeo, tudo mais, um react dessa gameplay do Nine, que a gente sabe que ele é monstruoso, então, vamos ver como é que tá essa gameplay aqui em primeira mão, tá? Já deixamos o crédito aí pro Nine Next, né, que todo por... Que não conhece ele também, né, mano? Impossível. Mas, vamos começar aqui então a gameplay do Nine, tá? Vamos começar o vídeo dele aqui já, deixa eu pular essa introduçãozinha aqui. Ainda nesse vídeo, ok? Tá, pera, aí, pronto. Tá, a gente já vê que ele tá com a bizonha, né, mano? A bizonha, ela tá muito forte. Pra quem não tá ligado, a bizonha é a sub mais forte do jogo. Ela e a Vazneve. Ah, mas e a Vector? Não, bizonha e Vazneve, mano, são as mais fortes, podem testar. Ela é bem OP mesmo. Arrobaram a kill dele, mano. Pelo amor de Deus, eu fico puto com isso, velho. Quando roubo minhas kills, tá ligado? Mano, eu não sei se vocês estão ligados, mas... Evitem, nesse mapa aí mesmo, de ficar no meio dele. Pode ver que o Nine, ele pouco vai no meio do mapa, tá ligado? Porque a chance de você morrer é bem mais alta. Então, tipo, essa parada de você saber lidar, andar no mapa e lidar e ler ele, interpretar o mapa ali... É essencial, mano. Senão você vai morrer sempre. O flick dele é muito bom, né, cara? Não tem como, velho. As flickaram a querer dar e é absurda. Tá com a faquinha dourada também? Faquinha é o meta, mano. Se vocês não douram a faquinha, douram a faquinha que a faquinha é o meta. Não, a faquinha é o meta, mano. A faquinha pra você conseguir fugir dos caras é o meta. Dando pre-fire já, porque ele tá com o monte avançado. Tomou cuidado pros caras não verem ele. Mano, o monte avançado é muito bom, cara. É absurdo de bom, mano. Não tem como. Cara, o Lui vem avançado roubado, filho. Aí, ó. Até ele fala que é roubado. Porque é roubado mesmo, mano. Isso não tem como. Ele quebra... Ele quebra a gameplay. Roubaram a kill dele de novo, mano. Os ladrãozinhos, né, manos? Ela é muito forte, mano. Ela é muito forte. Eu acho que a única arma que ela pode perder de frente, mano, pode ser a caça de 4U. Acho que a cadeira da vasneve ela ganha também. Ó, ela mata muito rápido. Agora, ele que roubou aqui o do colega dele. Cara, eu queria jogar 280 de FPS também, viu, véi? E aí, tem esse cara aí. Boa. Não colátero, véi. Isso aqui é quando morreu. Se você ver essa tomate avançada agora, ela é GG. 35 kills já. Tá, e pra ele pegar o double nuke, manos, nuclear, ele precisa fazer 60 kills pra quem não tá ligado. Tá com 26. Tá, e aí, tá, e aí, tá, e aí, tá, e aí. Mais um. Vai evitar de dar cara, né, porque... BDM é o nome, ó. Não tem como, mano. É muito boa, véi. Essa arma é muito boa. Fora que o Lanet também é um monstro, né, manos? 35 kills já, véi. AD não, cara. Tava tendo muita dificuldade, tava tendo entradas, muito... Tem munição na... Aí é grave. Não dá pra não jogar de scavenger, manos. Que oportunista, né? Não tem como. Valdeia. Quer dormir? E aí, Nerinho? Quer dormido? Deu um pauzinho. Nossa. Cagou muito agora, véi. 40 kills. Boa, mais? Boa. É absurdo a gameplay deles, né, mano? Não tem como, véi. Tô com ponta, munição. 45 kills. Será que vai pegar 60 mesmo? Tô com ponta, munição. Nossa senhora, véi. Ó, vapo. Vapo. Hum. Rapaz, 45, tá. Ah, tá de sacanagem, véi. Pode falar. Essa, essa, essas... Mano, essa bomba anti-banker, véi. Ela só serve pra lascar a sua gameplay, cara. Isso é incrível. Todo mundo se lasca por causa delas, véi. Ele não conseguiu pegar, né? Tipo assim... Ele não pegou double. Foi quase, mas não pegou. Hum. Doideira, 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 mano. Doideira, doideira. E aí, o que vocês acharam, mano? Não sei se vocês já viram esse vídeo, né? Porque, pô, quem não conhece o Nine aí... Eu não tinha visto ainda. Eu deixei pra vir lá em vídeo, quer dizer. E assim, mano... Isso é absurdo, mano. Gameplay é insana. Os flicks dele, eu sempre achei monstro. Pra mim, o Nine é o melhor do cenário. Não... Tipo assim, tem outros muito bons, mas pra mim... O Nine, ele tem uma parada a mais, tá ligado? Ele tem um... Ele tem um... Ele tem um tempero, tá ligado? Ele tem ali o... O ingrediente secreto. Não sei, mano. O Nine é brabo. Não tem como. Não por essa gameplay aqui. Mas por todo o conjunto de gameplay dele. Visão de jogo e tudo mais. Então, tipo, você vê que ele consegue... Você vê que toda hora ele para ali no meio pra dar... Opa, será que eu vou? Tá ligado? Por quê? Porque você não sabe se pode ter um cara vindo dos becos. Isso é interessante. Então, tipo, pra quem não manja jogar nesse mapa aí... Evita estar sempre andando nos meios. Você sempre vai mamar nos meios. Entendeu? Então, sempre... Pelos flancos, mano. Sempre pelos flancos que é GG. E é isso, mano. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Reactzinho. Brabo, Nine aí. Quase pegou o Double, né? Tipo, não foi totalmente. Por conta de uma bomba anti-banker. Que é ridícula aquela bomba ali. Mas ela é muito boa. Mas é ridícula. Atrapalha muito a gameplay. E é isso. Deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. E tamo junto. Até a próxima e valeu demais. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.